Vista a minha mais bela agenda Bordada a fios de ouro Sob um lençol de malha fina Intrépida não, só nego o fogo Me entrego qual canicase Minha seiva, sua língua Passeia pelo meu corpo Faz morada em meu ouvido E sussurra elogios Tolos indecentes Impostos do coração Em pleno meio-dia É o reino, você é malha fina Nossa declaração Já sei, não sou isenta E pago em dia Minha fantasia As garras do... É o reino, você é malha fina Vista a minha mais bela renda Bordada a fios de ouro Sob um lençol de malha fina Intrépida não, só nego o fogo Me entrego qual canicase Minha seiva, sua língua Passeia pelo meu corpo Faz morada em meu ouvido E sussurra em meu ouvido E sussurra elogios Já sei, não sou isenta E pago em dia Minha fantasia As garras do... Leão Receita Renda Suspeita Sujeita Fazenda Releta Se ajeita Dita Receita Renda Suspeita Sujeita Fazenda Deleta Se ajeita Dita Receita Renda Suspeita Sujeita Fazenda Deleta Se ajeita Dita 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 Boa!